O dia do casamento está cheio de rituais, superstições, tradições e, claro, ditos populares. Por exemplo, casamento molhado é casamento abençoado. Bem, dependendo da quantidade de água, não é? A partir de 8 de maio, a casamenteira vai atacar todos os dias, às 9h30 da noite, no Like Tereza. Venha daí comigo e vá adir no casamento. Pois é, a casamenteira está convidada.